Olá, crianças, família, tudo bem com vocês? E hoje, aproveite, trouxe uma outra experiência para vocês. Uma experiência com tintas naturais. É, com tinta, olha que legal, com tinta da beterraba, da cenoura, do espinafre, mas se tiver couve, também pode ser couve, também pode ser couve. Legal, né? Então, chama o papai, chama a mamãe, quem estiver aí com vocês para preparar essa tinta para vocês, para vocês brincarem e explorarem, tá bom? Então, vamos lá. Se vocês forem fazer com a beterraba, vocês cortam meia beterraba, bem picadinha, colocam no liquidificador com um copo d'água, deixa bater bem. Batendo, vocês colocam na peneira e deixam cair o líquido na panela. Quando cair o líquido na panela, vocês dissolvem uma colher de amido de milho com uma colher de vinagre. Deixa engrossar bem no fogo, tá, família? Quando ela esfriar, a tinta esfriar, olha como ela vai ficar. Uma textura bem bonita. Olha, crianças, que bonita ficou a tinta da beterraba que a ProBet fez para vocês, ó. Vermelha, olha que linda, ó. E aí, vocês podem explorar com diferentes pincéis. Vocês podem explorar com os pincéis normal, se tiver em casa. Pode explorar com gravetos. O que vocês tiverem em casa? Com cotonete, ó, com até a folhinha da couve ou do espinave. Não joga fora. Dá para explorar também, ó. Vamos ver, ó. Ó a ProBet explorando aqui, ó. Olha que legal, ó. Olha, crianças, vermelho da beterraba. Olha que divertido. Tem a cenoura também, que ficou laranja. Olha aqui, ela ficou também bem grossinha, ó. Mas dá para vocês explorarem, ó. Olha como ela ficou bacana, ó. Ou com cotonete. O cotonete, olha aqui, ó. O espinafre ficou verde. Olha que legal. E dá também para explorar com uma esponjinha. Se tiver uma esponjinha, também dá para explorar. Olha que legal, ó. Dá para vocês brincarem, crianças. E se não quiserem, tiverem os pincéis, deixem, família, as crianças também explorarem com as mãos. Deixa elas explorarem bastante com as mãos. Para elas sentirem um tato, né? Que legal, né? Família, vocês podem registrar esse momento que as crianças estão vivendo esse ano e mandar para a Probeche. A Probeche vai ficar bem alegre de ver as experiências de vocês, tá bom? E logo mais, a Probeche volta com outras experiências para vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.